Fala com eu trazendo mais um vídeo, já apareceu uma propaganda grátis aqui, mas bom galera, voltando com o vídeo aqui, né, vamos fazer um experimento no planeta terra aqui, né, e vamos tentar todos os poderes, todos os poderes, aí a gente, talvez eu grava um próximo vídeo com esse jogo, eu tenho planos, né, e bom, vamos tacar um monte de negócio, olha o sol lá, eu descobri galera, aqui tem como destruir o sol, é, eu sei como é que tem como destruir o sol, e é com laser, eu não sei, olha, tem vários laser aqui, mas eu vou testar esses laser aqui, né, ah tá, ele só transforma até, tipo, nossa, eu matei uma, nossa, eu matei uma população, vou transformar o Brasil, né, em neve já, acho que é o Brasil, né, não sei, eu não sei, eu não sei, mas vamos transformar aqui, né, esse Brasil, eu vou transformar aqui o Brasil em neve, já que o Brasil nunca tem neve, né, mano, nunca tem nevezinha, né, Brasil, por favor, né, se transformar em neve aí, né, todo mundo vai gostar da neve, se transformar em neve, né, se transformar em neve, bom, mas eu vou testar o planeta aqui de novo, né, que eu não quero ele assim, né, que é isso, cara, caraca, eu mandei um buraco aqui, mano, achei que tá tudo bem, né, não matou ninguém não, né, olha lá o buraco, deixa eu mandar um outro ali dentro, não tem como mandar o outro, aqui, ó, no núcleo, no núcleo da terra, nossa, mandei errado aqui só, mandei torto, vou fazer uma terra com um oculo dentro, acho que é isso aí, né, eu consegui fazer um oculo na terra, não, peraí, deixa eu apagar essa parte aqui, ó, essa parte aqui tá me incomodando, essa aqui também, essa aqui também, tá uma bosta, nossa, mas ficou mais bosta ainda, aí, aí, agora sim, agora sim, olha só nessa terra, não, o Brasil tá, tá firme e forte ali, deixa eu tô, aí vem Maria, caraca, eu destruí o Brasil, mano, se destruir o Brasil, é que nem matar todo mundo da terra, sabe, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se o Brasil, tipo assim, se alguém tacasse um míssil no Brasil, será que todo mundo ia morrer? ou tá mais como um meteoro, né, cair no Brasil, vou fazer assim, né, vou pegar um meteoro aqui e tacar no Brasil, nossa, eu taquei no Brasil e matou tudo isso, pessoas, eu achei que ia matar o mundo, né, mas, é porque eu aumentei a potência aqui, né, do negócio aqui e tal, assim, né, deixa eu baixar um pouquinho aqui, né, baixar um pouquinho, né, assim, tá bom, vou deixar no 2 aqui, né, padrãozinho, padrão, acho que o 2 é o padrão, não sei, e bom, vamos de novo, né, vamos pegar aqui os poderes, vamos testar aqui, que é esse aqui do meteoro no Brasil, uma bosta, uma bosta, uma bosta, uma bosta, vou testar o buraco negro, né, olha lá, o buraco negro, o Brasil, não, né, no Brasil não, né, eu tô na América do Sul, aí, nossa, eu fiz um buraco ali, né, mas, acho que o Brasil tá até com escudo agora, olha a tua tecnologia, meu Deus, olha a lua chegando, vou pegar aqui, é pra mim, essa lua tá meio torta, ela tá meio torta, hein, eu não mandei ela aí, ali por cima, hein, vou fazer o, ó, aqui acho que é o núcleo, hein, uma aqui, acho que é a partida do núcleo, tá muito brilhante, eu não gostei não, hein, vai lá até, nossa, olha só, olha o zoom, meu Deus, tá, mas eu vou mostrar alguma coisinha aqui, né, vai que o vídeo acaba, não, não acaba não, vai dar até 3 minutos aí, vou dar um trovão aqui, deixa eu ver, do Brasil aqui mesmo, não, 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 mas aí, nossa, mas esse daí é de outro universo, nossa, eu não sei qual é o país que eu matei, quer dizer, que eu destruí, mas matou 5 bilhões de pessoas, e o Brasil aqui no lado, aqui, ó, mó paz, matou eu ali também, né, que eu vivo naquela partezinha ali, vamos testar os miss, tem uns missos muito bosta aqui, né, tipo esse aqui, né, ó, meu Deus, a terra, nossa, matou 1 bilhão só naquela areazinha ali, talvez impacta, né, ó, tem muitos negócios ali, ah, tá, entendi aqui do ali, nossa senhora, matou todo mundo da terra, caraca, eu falei, nossa, esse missinho aí é muito fraquinho, mano, cara, matou logo, matou logo todo mundo, ah, merda, tá, ativar isso aqui, eu quero ver a potência desse laser, ativar logo lá no máximo, vamos ver aqui, que é pra destruir esse planeta terra, mano, eu quero destruir essa desgraça, fazer um núcleo aqui, ó, já sei, vamos fazer uma terra plana, vamos fazer uma terra plana aqui, vai demorar muito, com certeza, mas vai valer a pena, não sei, vou dar um negócio aqui, né, nessa partezinha, nossa, peraí, acho que eu tô fazendo merda já, mano, por que eu tô achando que eu já tô fazendo merda, mano, cara, eu tô achando que eu fiz merda, pera, é, eu fiz merda, eu tô cortando do lado errado, mas, assim, assim, aqui, né, vamos cortar essa arezinha aqui, ó, beleza, tá, já tá sumindo ali até, eu tô achando que eu tô cortando errado, mas, vai sim mesmo, beleza, nossa, só tem que ir, beleza, e a gente, né, vai liberar um negócio aí, né, do jogo aí, né, que o jogo vai dar pra nós, hein, tem que dar, fazer uma terra plana aqui, já que o pessoal fica falando, a terra é plana, tá ligado, a terra é plana, mano, olha só, vou cortar aqui, isso aqui tudinho, beleza, vamos tirar isso aqui agora, né, cortar essa porcaria aqui, mano, vou, depois eu vou tentar destruir o sol ali, mano, vou tentar destruir aquela porcaria ali também, matei todo mundo da terra, eu sou da maldade, caramba, isso aqui não some não, mano, agora sim, né, constitui isso aqui, só dar um zoom aqui, pra não pegar bem ali no pedaço da terra, aí, aí, ó, a terra, a terra plana, olha só que terra bonita, assim, tá bonita, assim, tá mais ali, né, eu vou tirar só esse pedacinho aqui, tá meio grande aqui e tal, daí vai ser uma terra plana de verdade, uma terra com estilo, olha aí, peraí, tá mais ou menos, deixa eu só tirar esses pedacinhos aqui, né, que tá muito grande, olha aí, essa terra tá bonita, eu vou só dar aqui, ó, um destaque pra terra, né, deixa eu tirar essa partezinha mais, essa partezinha aqui com mais cor forte, ali, a terra agora é uma plana, que tem um núcleo dentro, mas, vamos destruir o sol, né, olha, até que bloqueie uma terra, olha a terra, olha a terra, oh, esquinha, mano, opa, matei todo mundo da terra, caramba, essa terra aqui só tem 3 bilhões de pessoas, é, né, mano, é vida, né, mas eu quero a minha terra, paladão, cadê minha terra, mano, tem vários todo tipo de terra, de planeta aí, né, que eu vi lá, de secreto, no jogo, vamos destruir o sol agora, meu amigo, sabia que tava partindo o sol, vai todo mundo morrer, nossa senhora, e o planeta vai explodir, então, mano, vai explodir, mano, vai explodir, vai explodir, será que vai explodir, ou será que vai explodir, nossa senhora, pera aí, deixa que eu apago os pedacinhos, não apago não, deixa aí, nossa, olha a terra, mano, isso aqui tá parecendo meu bucho, sei lá, parece aquele negócio daquele sangue lá, que fica passando do sangue, vai ver o marido, mas vamos tentar aqui os alienígenas, vamos ver aqui, acho que o vídeo acabe, né, vai acabar já, mano, nossa, matou o planeta até, não é um ator não, tinha que ter matado, vamos tentar aqui, um aqui, aqui em cima, aqui em cima, é, não tá no topo, topo, mas tá ali, né, esse bichinho aqui, ele é bem forte, eu vi no YouTube, né, ele é bem forte, ele mata todo mundo, só com hit, claro, se a potência dele for bem, né, caraca, matou todo mundo na terra, tá vendo como é que o bicho é inteligente, vamos testar aqui, ó, nesse ladinho aqui, poxa, eu mandei dois, não, não mandei dois, olha lá, ele fazia um trabalho lá, ó, fazendo a terra feliz, né, mano, fazer a terra feliz, aí, ó, tem uma boquinha até agora, não é pro cabelo, na verdade, mas já tá bom, já deu já, pode parar aí, claro, o cara vai dar volta no mundo mesmo, vamos acelerar aqui o processo, então, caraca, ele voltou realmente a volta, mano, olha isso, chatinho, quer dizer, olha isso, peraí, eles vão cortar o que é que tem um, vamos, já deu já, né, porque, tipo assim, vai demorar até um ano, se eu cortasse isso aí, da velocidade que tá, né, isso aí, bom, gente, eu vou deixar você aqui, né, para você deixar o vídeo, se inscreva no canal, enquanto, os aliens, né, estão aí, destruindo a terra aí, na volta, na terra aí, mano, quero saber, eu vou te dar eles, vai, deixa eu te dar eles aqui, mano, pelo amor de Deus, deixa eu te dar esses caras aqui, né, mano, na moral, senão os caras não vai cansar, mano, bom, literalmente eu ia fazer isso aqui, na terra, e ficou um pilhão de pessoas vivas ainda, bom, vamos pegar aqui um próximo negócio, né, que é isso aqui, esse, Oxi, beleza, vamos fazer um, dar um escudo aqui para a terra, né, Caramba, agora, se é a proteger a terra mesmo, ó, deixa eu mandar logo um negócio aqui, que tá para a terra, já, nossa, eu mandei um negócio ali, mas, manda aqui, ó, manda aqui, ó, atacou a terra ainda, hein, que que é isso aí, bom, então aqui temos o, é, os aliens, né, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que é o meu canal, ative o sininho, e compartilhe esse vídeo, e até a próxima.